Música Fala aí pessoal, aqui é o Paulo Rodrigo e vamos para Grêmio e Atlético Mineiro É isso aí galera, é a decisão do Campeonato Brasileiro 2021, 38ª rodada É o Grêmio lutando contra o rebaixamento, precisa vencer a qualquer custo Vencer e secar Bahia e Juventude, Bahia que joga fora de casa contra o Fortaleza Juventude que joga em casa contra o Corinthians Nenhuma das equipes, nem Bahia e nem Juventude podem nem sequer empatar E o Grêmio precisa vencer para garantir aí a sua permanência na Série A de 2022 Encarando o Campeão Brasileiro que já está pensando em um próximo título Está pensando na decisão da Copa do Brasil que ocorre aí domingo contra o Atlético Paranaense E é isso aí pessoal, e o Grêmio já saiu jogando Vamos lá, bala rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo Ibe18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora para acompanhar Essa última rodada do Campeonato Brasileiro Domingo temos aí a grande final da Copa do Brasil Os dois jogos entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro O Galo campeão brasileiro, o Furacão campeão da Copa Sul-Americana Quem vai garantir o segundo título na temporada? Dominou, segurou, tenta escapar O Galo já tem dois títulos, o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro Mas pode conquistar aí a Tripsi-Coroa Olha o Keman avançando, abriu na direita para Alisson Dendiego Souza para o primeiro Salva a Everson, que defesa Começa trabalhando o goleirão do Atlético por pouco O Grêmio não abre o placar Grêmio que tinha uma sequência bem complicada nesses últimos jogos São Paulo em casa, Corinthians fora Conseguiu quatro pontos E se vencer aqui E como eu disse no começo da nossa partida O Bahia perder para o Fortaleza e o Juventude perder para o Corinthians Ou o Grêmio continua firme na Série A Olha o lançamento na frente, buscando o Campas Chegar bem para ali a cobertura Olha lá, sai pela lateral Lateral para a equipe do Grêmio Grêmio que está em cima Vem, busca do gol Rafinha mandou para Thiago Santos Ele segura, proteste, tocou para a Keman Linda jogada para Alisson Para o gol O desvio GOOOOOOOL No Grêmio Para abrir o placar por aqui na arena Contando com muita sorte O desvio na zaga Para superar o goleirão Everson Essa sorte que o Grêmio precisa É disso que o Grêmio precisa para continuar vivo na Série A em 2022 E novamente o replay do lance Olha lá, tocou ali na perna esquerda do Heber Foi no contrapé O Everson E é isso pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Grêmio 1 Atlético Mineiro 0 É o Galo que Está com um time alternativo Mas esse time alternativo do Galo Seria titular em muitos outros times No Brasileirão Bola acaba saindo ali pela esquerda Tiago Santos domina Toca na meia para Diego Souza O Grêmio vem avançando Ferreirinha Ele domina pela esquerda Segura o lance Professor Diego Souza Belo lance Dentro da área Só caprichar para o segundo Para fora Não Alisson Era só caprichar para fazer o gol A bola passa com o perigo Olha essa chance Olha a batida para fora E estoura lá para frente O goleirão Everson O Grêmio continua em cima Pressionando O Galo tenta armar o seu ataque Belo tapa na frente Ferreirinha Segurou Tocou para Diego Souza Deu o giro Lançamento na medida Essa bola sobrou Linha de fundo O Alisson não conseguiu o cruzamento Sai pela linha de fundo E apenas tiro de meta Aí o lançamento lá na frente Kemans Sobe firme Ganha para ali o zagueirão Alan Franco Toca para Guga O Atlético tenta valorizar Essa posse de bola Ferreirinha sai para ali No abafo O Grêmio mesmo vencendo Continua na pressão Continua em cima Em busca do segundo gol Aí o lançamento lá na frente Sobe Jeromel Consegue ganhar bem Mas o Atlético Fica com a posse de bola Essa bola sai ali pela lateral Lateral para a equipe Do Atlético Mineiro Vem Guga na cobrança Mandou para a Johan Jogada lá pela direita Cruzamento na medida Corta bem por ali Vamos ver essa sobra Dilan Dividiu Pediu falta Arbitragem Manda seguir o lance E está marcado Falta Falta marcada Falta para a equipe Do Atlético Mineiro Olha o Everson O Everson de Itá Tem o Vargas também Vargas lançou dentro na área Vamos ver essa sobra Jeromel cortou mal Gol Gol No Atlético Para deixar tudo igual por aqui Um vacilo gigantesco do Jeromel E para a ironia do Cristina A bola cai nos pés de Eduardo Sacha É o Galo deixando tudo igual Olha o vacilo do Jeromel Aí o Sacha não perdoa Ele faz Para buscar o empate Um resultado que vai Complicando E muito A vida do Grêmio E é isso pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Grêmio 1 Atlético Mineiro Também 1 Para você ver como é o futebol Quem fez o gol Eduardo Sacha Ele que tem uma rivalidade gigantesca Contra o Grêmio Desde os tempos E jogava aqui no Rio Grande do Sul Thiago Santos está com ela Vai arriscar de longe Palma Everson que defesa Alisson se esforça Fica com a sobra Deu o giro Procura espaço Tocou Campas a batida Explode em cima da zaga E a arbitragem aponta a final É isso galera A final de primeiro tempo Por enquanto Grêmio 1 Atlético Mineiro Também 1 E é isso pessoal E o Atlético Mineiro Já saiu jogando Vamos lá Últimos 45 minutos Do Campeonato Brasileiro 2021 Do Campeão Atlético Mineiro Que está aí com 87 pontos 84 né Se vencer vai para 87 Fazendo aí uma excelente campanha Título merecido E a tendência que vem a mais Olha essa batida Segura Gabriel Galera mudou o nome do Gabriel esses dias aí Eu assisti o jogo contra o Corinthians né Estava chamando aí de Gabriel alguma coisa lá Mas eu não prestei muita atenção não Mas aqui está Chapecó ainda Se eu falar Chapecó Vocês entendam aí Que é o mesmo Gabriel Olha o tapa na frente Natan tocou para Sasha Fez um 2 Lançamento na esquerda Chega bem para ali a cobertura Consegue o corte E é lateral para a equipe do Atlético Dodô mandou para a Dilan Ele domina Segura Tocou para a Johan Batida para o gol Explode em cima da marcação Abriu para a Guga Na direita Johan recebeu Tem espaço Vai arriscar de longe A bola vai para fora E apenas tiro de meta Aí a posse de bola 56% para a equipe mineira O Grêmio vem para cima Precisa em busca do segundo gol Esse empate independente do que aconteça lá no Castelão Ou na partida do Juventude O Grêmio vai sendo rebaixado Vai jogar a Série B de 2022 Junto com Vasco da Gama Cruzeiro E outros times Vamos ver essa jogada Vargas abriu para a Guga Conseguiu evitar a saída Pintou o lançamento para a Johan Intercepta bem para ali a marcação Rafinha domina Toca na meia Vem na movimentação Wanderson recebeu pela direita Deu um tapa na frente para a Alisson Pinta a sequência Trava bem por aqui Nathan Tocou para Sasha Bela troca de passes Lindo o lance Olha o Atlético chegando Corta a zaga Complementa para ali do jeito que dá Essa bola sobrou na esquerda Dodô cruzou lá dentro Olha o Vargas Sobrou Nathan Ajeitou para a Johan Belo o lance Vargas Tentou a devolução Vargas que jogou no Grêmio Poderemos ter também a lei do ex Aqui na arena 77 minutos Belo o corte do Vargas Tem Sasha pedindo Vargas segura Protege Acaba perdendo por aqui na sequência O Grêmio precisa partir para o ataque Esse jogo aqui atrás Não ajuda em nada A equipe do Grêmio Chapecó Lançou lá na frente Olha o lançamento Dividiu por aqui a marcação Melhor para a equipe do Atlético Heber Ele protege Segura Deu o giro Tocou para Dodô Bela troca de passes O Atlético vem trabalhando Nathan Tocou para Johan Sabosa Chegou no Sasha Deu o giro Na medida Tentou o passe na frente Bota para ali a marcação Dodô Dominou Tentou o tapa na frente Essa bola vai sobrar aqui para a Lucas Silva É os últimos instantes Esse empate não ajuda em nada a equipe do Grêmio 88 minutos de partida O Grêmio não desiste Escapa bem Alisson pela direita Tem Diego Souza pedindo É para manter o Grêmio na Série A Linha de fundo Trava por aqui a marcação Chegou firme E está marcado falta E cartão amarelo Para o jogador Igor Rabelo É a última bola do jogo O Grêmio precisa desse gol É o tudo ou nada aqui na arena Tem Ferreirinha na cobrança Movimentação da grande área Olha o cruzamento Olha o Grêmio Na trabe Gol No Grêmio Para se manter vivo na Série A do Campeonato Brasileiro É festa aqui na arena É incrível o futebol O Grêmio faz o resultado que precisa O cruzamento da direita A bola foi na trave Na sobra Chegou fechando Muito bem É gol do tricolor É gol do imortal O Grêmio está vivo Acredita Até o último instante Na permanência da Série A Em 2022 E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem final De partida Grêmio 2 Atlético Mineiro 1 E é isso aí pessoal Vamos ver Vamos ver O Grêmio tem que fazer a parte dele Vamos aguardar aí também os outros resultados Tem briga por Libertadores Tudo isso e muito mais você confere por aqui Se você não foi inscrito Seja bem-vindo Se inscreva agora Domingão Começa aí a decisão da Copa do Brasil Também Os dois jogos E de volta Aqui no canal Fechou? Tamo junto galera Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Fala aí pessoal Gui Falou Rodrigo E vamos para Grêmio e Atlético Mineiro É isso aí galera É a decisão do Campeonato Brasileiro 2021 Trigésima e tal rodada É o Grêmio lutando contra o rebaixamento Precisa vencer A qualquer custo Vencer E secar Bahia e Juventude Bahia que joga fora de casa contra o Fortaleza Juventude que joga em casa contra o Corinthians Nenhuma das equipes Nem Bahia e nem Juventude podem nem sequer empatar E o Grêmio precisa vencer Para garantir aí A sua permanência na Série A de 2022 Encarando o Campeão Brasileiro Que já está pensando em um próximo título Está pensando na decisão da Copa do Brasil Que ocorre aí domingo Contra o Atlético Paranaense E é isso aí pessoal E o Grêmio já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 Se não for inscrito Seja bem-vindo Inscreva agora Para acompanhar Essa última rodada Do Campeonato Brasileiro Domingo Temos aí A grande final Da Copa do Brasil Os dois jogos Entre Atlético Paranaense E Atlético Mineiro O Galo campeão brasileiro O Furacão campeão Na Copa Sul-Americana Quem vai garantir O segundo título Na temporada Dominou Segurou Tem que escapar O Galo já tem dois títulos O Campeonato Mineiro E o Campeonato Brasileiro Mas pode conquistar aí A Tripsi-Coroa Olha o Campeon Avançando Abriu na direita Para Alisson Dendiego Souza Para o primeiro Salva Everson Que defesa Começa trabalhando O goleirão do Atlético Por pouco O Grêmio Não abre o placar Grêmio Que tinha uma sequência Bem complicada Nesses últimos jogos São Paulo em casa Corinthians fora Conseguiu quatro pontos E se vencer aqui E como eu disse No começo da Nossa partida O Bahia Perder Para o Fortaleza E o Juventude Perder Para o Corinthians Ou o Grêmio Continua firme Na Série A Olha o lançamento Na frente Buscando o Campas Chegar bem Para ali A cobertura Bala sai Pela lateral Lateral Para a equipe Do Grêmio Grêmio que está em cima Vem Busca do gol Rafinha Mandou para Thiago Santos Ele segura Proteste Tocou Para a queima Linda jogada Para Alisson Para o gol O desvio Gol No Grêmio Para abrir o placar Por aqui na arena Contando com muita sorte O desvio na zaga Para superar o goleirão Everson Essa sorte que o Grêmio Precisa É disso que o Grêmio Precisa para Continuar vivo Na Série A Em 2022 E novamente O replay do lance O bala tocou Ali na perna esquerda Do Heber Foi no contrapé O Everson E é isso pessoal E agora aqui no canal Rodrigo I.M.18 Você tem Grêmio 1 Atlético Mineiro 0 É o Galo Que Está com um time Alternativo Mas esse time Alternativo do Galo Seria titular Em muitos outros times No Brasileirão O bala acaba saindo Ali pela esquerda Tiago Santos Domina Toca na meia Para Diego Souza O Grêmio Vem avançando Ferreirinha Ele domina pela esquerda Segura o lance O Diego Souza Belo lance Dentro da área Só caprichar Para o segundo Para fora Não Alisson Era só Caprichar Para fazer O gol A bola Passa com o perigo Olha essa chance Olha a batida Para fora E estoura Lá para frente O goleirão Eberson O Grêmio Continua em cima Pressionando O Galo Tenta armar O seu ataque Belo tapa na frente Verreirinha Segurou Tocou Para Diego Souza Deu o giro Lançamento Na medida Essa bola Sobrou Linha de fundo Alisson Não conseguiu O cruzamento Sai pela linha de fundo E apenas Tiro de meta Aí o lançamento Lá na frente Kemans Sobe firme Ganha para ali O zagueirão Alan Franco Toca para Guga O Atlético Tenta valorizar Essa posse de bola Ferreirinha Sai para ali No abafo O Grêmio Mesmo vencendo Continua na pressão Continua em cima Em busca do segundo gol Aí o lançamento Lá na frente Sobe Jeromel Consegue ganhar bem Mas o Atlético Fica com a posse de bola Essa bola sai ali Pela lateral Lateral Para a equipe do Atlético Mineiro Vem Guga Na cobrança Mandou para a Johan Jogada lá pela direita Cruzamento na medida Corta bem por ali Vamos ver essa sobra Dilan Dividiu Pediu falta Arbitragem Manda seguir o lance E está marcada Falta Falta marcada Falta para a equipe Do Atlético Mineiro Olha o Everson O Everson de Itá Tem o Vargas também Vargas lançou Dentro na área Vamos ver essa sobra Jeromel E o Everson de Itá Aí o Sacha não perdoa Ele faz Para buscar o empate Um resultado que vai Complicando E muito E o Everson que defesa A lição se esforça Fica com a sobra Deu giro Procura espaço Tocou Campas a batida Explode em cima da zaga E a arbitragem Aponta a final É isso aí galera A final De primeiro tempo Por enquanto Grêmio 1 Atlético Mineiro Também 1 E é isso aí pessoal E o Atlético Mineiro Já saiu jogando Vamos lá Últimos 45 minutos Do Campeonato Brasileiro 2021 Do Campeão Atlético Mineiro Que está aí com 87 pontos 84 né Se vencer vai para 87 Fazendo aí uma excelente Campanha Título merecido E a tendência Que vem a mais Olha essa batida Segura Gabriel Galera Mudou o nome do Gabriel Esses dias aí Eu assisti o jogo Contra o Corinthians né Estava chamando aí De Gabriel Alguma coisa lá Mas eu não prestei Muita atenção não Mas aqui está Chapecó ainda Se eu falar Chapecó Vocês entendam aí Que é o mesmo Gabriel Olha o tapa na frente Natan Tocou para Sasha Fez 1, 2 Lançamento na esquerda Chega bem para ali A cobertura Consegue o corte E é lateral Para a equipe do Atlético Dodô mandou para Dylan Ele domina Segura Tocou para Johan Batida para o gol Explode em cima da marcação Abriu O Grêmio O Grêmio vem para cima O Grêmio vem para cima Precisa em busca do segundo gol Esse empate independente Do que aconteça lá no Castelão Ou na partida do Juventude O Grêmio vai sendo rebaixado Vai jogar a Série B de 2022 Junto com Vasco da Gama Cruzeiro E outros times Vamos ver essa jogada Vargas abriu para Guga Conseguiu evitar a saída Pintou o lançamento para Johan Intercepta bem para ali a marcação Rafinha Domina Toca na meia Vem na movimentação Vanderson recebeu pela direita Deu um tapa na frente para Alisson Tenta a sequência Trava bem por aqui Natan Tocou para Sacha Bela troca de passes Lindo o lance Olha o Atlético chegando Corta a zaga Complementa para ali do jeito que dá Essa bola sobrou na esquerda Dodô cruzou lá dentro Olha o Vargas Sobrou Natan Ajeitou para Johan Belo o lance Vargas Tentou a devolução Vargas que jogou no Grêmio Poderemos ter também a lei do ex Aqui na arena Setenta e sete minutos Belo o corte do Vargas Tem Sacha pedindo Vargas segura Protege Acaba perdendo por aqui na sequência O Grêmio precisa partir para o ataque Esse jogo aqui atrás Não ajuda em nada A equipe do Grêmio Chapecó Lançou lá na frente Olha o lançamento Dividiu por aqui a marcação Melhor para a equipe do Atlético Heber Ele protege Segura Deu o giro Tocou para Dodô Bela troca de passes O Atlético vem trabalhando Natan Tocou para Johan Essa bola chegou no Sacha Deu o giro na medida Tentou o passe na frente Porta para ali a marcação Dodô Dominou Tentou o tapa na frente Essa bola vai sobrar aqui para a Lucas Silva É os últimos instantes Esse empate não ajuda em nada a equipe do Grêmio Oitenta e oito minutos de partida O Grêmio não desiste Escapa bem Alisson pela direita Tem Diego Souza pedindo É para manter o Grêmio na Série A Linha de fundo Trava por aqui a marcação Chegou firme E está marcado falta E cartão amarelo Para o jogador Igor Rabelo É a última bola do jogo O Grêmio precisa desse gol É o tudo ou nada aqui na arena Vem Ferreirinha na cobrança Movimentação dentro da grande área Olha o cruzamento Olha o Grêmio Na trave Gol Do Grêmio Para se manter vivo na Série A do Campeonato Brasileiro É festa aqui na arena É incrível o futebol O Grêmio faz o resultado que precisa O cruzamento da direita A bola foi na trave e na sobra Chegou fechando muito bem É gol do Tricolor É gol do Imortal O Grêmio está vivo Acredita até o último instante Na permanência da Série A Em 2022 E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem final De partida Grêmio 2 Atlético Mineiro 1 E é isso aí pessoal Vamos ver Vamos ver O Grêmio tem que fazer a parte dele Vamos aguardar aí também Os outros resultados Tem briga por Libertadores Tudo isso e muito mais Você confere por aqui Se você não foi inscrito Seja bem-vindo Se inscreva agora Domingão Começa aí a decisão da Copa do Brasil Também Os dois jogos E de volta Aqui no canal Fechou? Tamo junto galera Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu